Música Em abril do ano passado, de 2012, levando em consideração que o Mário estava fazendo 50 anos naquele ano, do ano passado, junto com os 30 anos do cemitério de automóveis, e esse texto do Bukowski, o Mulheres, ele fala sobre esse escritor que a partir dos 50 anos começa a fazer sucesso, não que fosse o caso do Mário, porque ele já faz sucesso há mais tempo, mas como era uma... eu gostei da coincidência, lendo o Bukowski... Quando Deus fez o macaco, ele estava dormindo. Quando ele fez a girafa, ele estava bêbado. Quando ele fez os narcóticos, ele estava entorbecido. Quando ele fez o suicídio, ele estava depurado. Nossa, o que está mal, né? Tem que eu ir embora? Não, 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 não. Você ia pra fora desse jeito. Andei ouvindo coisas sobre você. Ah, coisas. Ah, você costuma chutar pra fora os caras que batem na tua porta? Que você bate nas suas mulheres? A gente tentou fazer uma adaptação mais fiel a esse universo, já que a gente está falando de uma outra pessoa que existiu mesmo. Então, de mulheres, tem 19 mulheres. Tem uns 5 personagens, mais ou menos, 6 personagens masculinos, além do Bukowski, que são personagens também que fazem parte da trama, que são importantes pra trama, apesar do nome chamar Mulheres. O Bob me deixou aqui. É, a gente falou que ia fazer isso. Com vontade, eu ia ir sempre. Quer beber alguma coisa? Claro. Seu filho da puta! Quem que é essa? A mulher que eu amo. Quem é a cadela? Acho que eu sempre fui apaixonada por você. Como que é? É. Quando eu ia te visitar, primeiro com o Boney, depois com o Jack. Eu já te desejava. Você me perguntou. Bom, tá você preocupado, mamando uma lata de cerveja? Eu tô me secado com alguma coisa. Desculpa não ter se dado volta. E você pode me dar agora? Ah, não. Eu não quero me aproveitar de você. Nem sempre eu sou bom com as coisas. Eu só quero lhe fazer uma pergunta. Com qual das duas o senhor quer ficar? Um homem que no auge dos seus 50 anos, uma carreira que agora tá começando a ser bem sucedida, não sabe lidar com esse assédio, se acostuma com esse assédio, quer dizer, ele tá há muito tempo, tá há quatro anos sem transar com mulher nenhuma, sem se relacionar intimamente com mulher nenhuma, de repente começam a aparecer um monte de mulheres na vida dele. E esse paradoxo mesmo, entre a solidão no escritor, porque ele continua sozinho, né? Porque um monte de mulher é a mesma coisa que nenhuma mulher. O livro, que é um livro escrito pelo Bukowski, que ele, depois, quando ele começou a fazer sucesso depois dos 50 anos, ele começa a fazer uma pesquisa mesmo. Porque começa a acontecer isso normalmente com ele, chegar a mulheres, mulheres se interessarem por ele sem ele fazer muito esforço, porque ele começa a ficar famoso. E ele, na verdade, escreveu o livro baseado nessa experiência pessoal. Então, é a história, é na história do Bukowski. Então, é um alter ego de um escritor, que é o Chinaski, falando dele mesmo, lidando com essa situação de conflito e de solidão. Alô! Pois não. Você é o Henry Chinaski? Sou. Ele! 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 A minha amiga adora o seu texto! Porra, adora! É aniversário dele, eu prometi que telefonaria pra você! Ficamos espantados de te contar na lição telefônica! É, eu tô lá. Porra! Vamos pra casa! Aqui? Ok! Eu gostaria de convidar vocês pra vir assistir ao espetáculo Mulheres, que tá em cartaz de sexta, sábado e domingo, sexta, sábado, às 21h30, domingo às 20h30, no Teatro do Cemitério de Automóveis, aqui na Rua Frecaneca 384. Os ingressos são adquiridos aqui mesmo na bilheteria, e a bilheteria abre uma hora antes do espetáculo, e é paga e quando puder. É, a gente espera vocês! Obrigada! Outro Tchau, tchau